Pessoas de sucesso, tenha foco, perseverança, disciplina, criatividade, proatividade, não desista dos seus sonhos, corra atrás, mude e tente mudar sua realidade, empreenda sim, estude, se qualifique, certo? Pessoas de sucesso fazem isso, elas dão o melhor de si, elas fazem parcerias boas, elas sempre estão em busca do melhor, do novo, elas sempre estão em busca da novidade, não gostam de ficar acomodadas, sempre estão correndo do comodismo, sempre estão buscando novas oportunidades, sempre estão dando o seu melhor, sempre estão inovando, arriscando, tentando, então pessoas de sucesso fazem isso, tá? Você vai ser uma pessoa de sucesso assim, eu ainda não ganhei um milhão, mas estou seguindo esses conselhos pra ver se eu chego lá, é isso aí, valeu!